Hoje, a Central Xbox te conta a história de origem de uma das maiores franquias do Xbox, Forza Horizon. Com as melhores avaliações dessa geração, combinando a lendária autenticidade de Forza com a liberdade das estradas abertas, a Playground Games deu a vida a uma franquia que se tornou referência para jogos de corrida em mundo aberto. O início, a Playground Games era um pequeno estúdio que queria atender às demandas de um jogo de grande orçamento, mas não tinha apoio financeiro e nem reconhecimento para isso. Segundo eles, a ideia de criar um jogo de corrida começou em 2010, quando eles tiveram a primeira conversa com a Microsoft, na E3 daquele ano. O estúdio estava tão disposto a trabalhar com a Microsoft, que apenas em alguns meses, após terem conversado com a empresa, eles apresentaram o conceito Forza Horizon. E é aí que uma das maiores franquias do Xbox nasce. A ideia original era criar um jogo que fosse parte da franquia Forza, mas que trouxesse algo diferente de Motorsport. E o estúdio ficou livre para criar. E decidiram lançar um conceito de um jogo de mundo aberto que se passava durante um festival de música no verão, chamado Horizon. A Microsoft aprovou a ideia e o desenvolvimento começou de vez. Com o orçamento aprovado e a ideia começando a sair do papel, o primeiro passo era escolher o local onde o game iria se passar. O estúdio teve cerca de 30 localizações candidatas e só uma saiu vencedora. A equipe fez sua primeira viagem de referência para o Colorado para realmente ter uma ideia do que era o local e ter uma noção de composição geral do terreno que estava lá. Bom, e quando eles voltaram, eles trouxeram consigo mais de 50 mil arquivos que envolvem fotos e vídeos. A ideia não era recriar Colorado, e sim criar sua própria visão do lugar. A equipe pegou as melhores fotos da viagem e então jogaram tudo em um mapa 2D para ter uma base e só então levaram tudo para um mundo 3D. A equipe é achar como se transforma de um ambiente muito diversificado para o outro, e é onde a nossa pesquisa foi realmente chegar. O festival, wow, é sexy a toda vez. A área de lago, os neles, os neles, os lãs, os fóthills, os cães e os canhões, é uma diversidade épica. O Red Rock é provavelmente a minha zona favorita no jogo. Há essas massivas vistas por todo o mundo. É só parece absolutamente maravilhoso. Com o mundo sendo construído, a equipe tinha mais um trabalho pela frente. Era hora de trabalhar nos carros, modelagem, sons e dirigibilidade. Além da física base que era utilizada do Forza Motorsport, a Playground acreditava que Forza precisava de algo mais. Que o som era algo que te fazia sentir a experiência na pista, e essa foi uma das grandes apostas do estúdio durante o desenvolvimento. Com o mundo criado, físicas trabalhadas e sons gravados, era hora de anunciar o game e realizar seu lançamento. O palco perfeito para o anúncio era a E3 de 2012, e foi lá que o mundo viu pela primeira vez o trailer in-game de Forza Horizon. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Desde então, a franquia Forza só vem evoluindo, passando por diversas modificações notórias de gráficos e diversas melhorias na jogabilidade. Forza Horizon 2 seguiu a receita do primeiro game e foi um divisor de águas para os jogos de corrida da época. O mais recente jogo da série é o Forza Horizon 4 que bateu a marca de mais de 7 milhões de jogadores e se tornou o jogo Forza mais vendido de todos os tempos. Quer ver a história de origem do seu jogo favorito aqui? Deixe o nome do próximo jogo que você deseja ver contada por nossa equipe aí nos comentários. E claro, não se esqueça de compartilhar, deixar o like e se inscrever se você ainda não esquece. E claro, não se esqueça de compartilhar, deixar o like e se inscrever. O que é isso? O que é isso?